O governo do estado, através da EPAGRI, vai liberar sementes de milho para agricultores que tiveram perdas relacionadas a esse período de chuva e granizo. O projeto para autorização do repasse é de 13 de dezembro. O pessoal tem uma reportagem, então vamos assistir e buscar a informação? Na propriedade de Volmir, moradora da linha Rodeio Bonito, interior de Chapecó, os pés de milho fora do padrão e pouco desenvolvidos são reflexo do excesso de chuva. A água, que deveria ser benéfica para a produção, foi um dos principais problemas para a perda da lavoura. Esses quatro hectares aqui eu globei a terra, mexi, porque tinha pisoteio deigado, então o que aconteceu? Mexeu a terra para tentar erraizar mais, mas como muita chuva acabou tendo erosão, teve áreas aqui que eu já replantei a segunda vez, plantei e replantei, como vocês podem ver, está bem ralo, alguns lugares nem tem pés, então essa área aqui está bem complicada. Não bastasse a chuva, com o solo extremamente encharcado, novamente o mau tempo trouxe mais prejuízo, acompanhado de outro problema bastante conhecido de muitos produtores. Os pés que sobrou, que ficou bem ralo, como dá para ver, aí teve duas áreas, duas focos de pedra, dois eventos, no caso, de pedra, então danificou mais ainda. Sem contar que tem a lagarta, a cigarinha, que como chove muito não estamos conseguindo fazer os tratamentos que tem que fazer de cinco dias, sete dias, cada sete dias o bicho está roendo as plantas. Essa área aqui já está custando R$ 25 mil, então esses R$ 25 mil já foi, não tem o que fazer. Para tentar amenizar as perdas, como o que ocorreu na lavoura do agricultor Volmir, o governo do estado, por meio da Ipagre, lançou um projeto emergencial de sementes de milho para municípios em situação de emergência por causa das chuvas. O programa de sementes de milho, 200 mil sacas, por 118 milhões de reais, nós fizemos a distribuição e hoje nos obrigou a fazer com que nós tenhamos mais 15 mil sacas de emergência, com mais 32, com 47 mil sacas que estão ainda sendo distribuídas. Distribuído para quem? Para quem já plantou e tem que fazer o replantio, para outras culturas que o pessoal plantou e tem que colher agora, cebola, alho, próprio soja, que tem que fazer o replantio. O projeto emergencial permite que o produtor possa retirar até cinco sacas de milho através do programa Troca Troca de Sementes, mesmo que já tenha feito uma retirada no começo do ano. Isso para repor as perdas em decorrência da chuva e também dos temporais dos últimos dias. A entrega das autorizações é feita presencialmente, nominalmente, no escritório da Ipagre. Ele pega então essa produção e paga na safra, pode ser em sacas ou equivalente a recursos financeiros, né? Mas ele poderá então pagar o ano que vem, isso ameniza um pouco o custo dessa produção. Ainda conforme o governo do estado, o prazo para a emissão das autorizações é o dia 13 de dezembro. Além do projeto emergencial de sementes de milho, a Secretaria de Agricultura está buscando, junto ao governo federal, subsídio para auxiliar outras culturas também afetadas com a chuva. Entre elas, a produção de arroz, alho, cebola e a fruticultura. Quem foi atingido, na verdade, né? Nós estamos com esse trabalho. Então, nós temos um levantamento por cultura, as mais atacadas, realmente, o maior volume foi as plantios normais, né? Soja, milhos tradicionais e também muito na maçã. As culturas da cebola, muito prejudicadas. O arroz, que nós temos aí com bastante prejuízo. Já, inclusive, transformamos alguns recursos da área do milho para o arroz. Estamos entregando sementes de arroz, né? Em torno de 2 mil hectares de arroz perdido, né? Situação complicada, resumindo, está difícil a vida no campo, né? Para quem produz leite, o custo alto da produção e o baixo preço pago pelo produto, que é o que o pessoal está chiando há muito tempo. Para quem está lidando com lavoura, a realidade é essa aqui. Olha que dó! Você olha para essa lavoura de milho, olha que dó! As folhas todas cortadas pelo granizo. O que não foi cortado pelo granizo pegou a lagarta, pegou também aí a cigarrinha. A cigarrinha é desgraçadinha para acabar com lavoura de milho, né? O pessoal não pode passar os defensivos necessários, porque a cada dois dias nós temos chuva. Está simplesmente impressionante. Nós não conseguimos ter mais que dois, no máximo, três dias de tempo bom. Estamos levantando as mãos para o céu que tivemos tempo bom no domingo, tempo bom ontem, segunda e hoje terça, né? Só que daqui a pouco, eu vou chamar daqui a pouquinho a central do tempo, a gente já vai ver que vai ter mudança. Inclusive, hoje pela manhã, eu conversava com o Peter Schoyer, né? No meu programa ali no Tá Na Hora da Jovem Panda, às sete às nove da manhã, no canal 94.1 do rádio, ou na transmissão no Facebook, que é o arroba Pan Chapecó. Você pode se inscrever no canal do YouTube, é da Pan aqui de Chapecó, só para receber a nossa programação e receber o Tá Na Hora, arroba Pan Chapecó, Pan com N, tá? E o Peter Schoyer, que é o nosso mago do tempo, dizia, olha, vai virar o tempo e a gente não descarta o risco de novos eventos que vão complicar principalmente para o homem do campo. O que que é? É volume de chuva, o risco de granizo, olha, olha só, olha só. E aí, o sujeito faz a avaliação, bom, eu tenho investido hoje essa área de lavoura de milho, me custa R$ 25 mil, se não conseguir produzir nada, como é que vai pagar a conta? Agora está refletindo, nós já falamos sobre esse assunto aqui, mas é bom que tenhamos claro, agora está refletindo no bolso do homem do campo. Só que se a produção for mal, ano que vem vai refletir para a gente. Vai refletir no preço do produto, que vai subir, vai faltar produto, vai subir. Vai refletir no homem do campo, que tomou prejuízo e não tem para vir na cidade gastar no comércio? É uma cadeia, o que aparenta normalmente ser algo extremamente, ah não, mas isso aqui é isolado do interior, a gente na cidade não tem reflexo. Tem reflexo sim, pois é um segmento depois do outro, é uma engrenagem. Se escapar da engrenagem, lá na frente vai dar problema, entendeu? Então vamos ver, esperamos aí esse apoio que o próprio secretário da Agricultura do Estado, Valdir Colato, disse para que a situação vá se adequando da melhor forma. Existe expectativa que o tempo fique mais firme a partir da segunda quinzena do mês que vem, do mês de dezembro, que é quando a gente está saindo da primavera e aproximando o verão. Ali é para dar uma acalmada nessa sequência de chuva e ficar mais dentro da normalidade para de repente ver aí a salvação para as culturas.